...metódico, exigente, digamos assim, tá? Então, isso daí seria o cauteloso. O realista, ó, ambição é o lema. Segurança em suas ações e muito cautela nas negociações. Então, o realista é aquele que observa, ah, como é que está o comércio hoje? Então, geralmente é aquele mais seguro, né? Que não investe muito por impulso, né? Então, ele está mais com os pés no chão, mas ele é muito, ele tem muita ambição. Ele pensa basicamente no lucro. Ah, eu quero lucrar, mas eu não quero gastar. Aí, muitas vezes, assim, eu digo que é uma vantagem, tem suas vantagens. Na verdade, tudo tem suas vantagens, tudo tem suas desvantagens. Por exemplo, às vezes o cauteloso, ele se sobressai melhor do que o realista, mas depende da situação. Vai ter situação que o realista, ele leva mais vantagem em cima do cauteloso, e assim sucessivamente. Tem pessoas que vão ter um pouco de cada ele, tá? Aí vem, por exemplo, caçadores de desafio, tá? Esses se cansam fácil, perdem a emoção rápido. Lembra do amigo meu que eu falei lá? Então, já colocou lá uns três, uns três negócios, mas, assim, vendo o que os outros estão colocando, eu vou colocar também, porque vai dar certo, tá? Aí, muitas vezes, não espera um lucro. Imagina aquela história lá do dono da Amazon, né? Que ele só começou a ter lucro depois de seis anos de aberta a empresa. Então, muitos caçadores de desafios já perdem a paciência, já dizem, ah, esse negócio aqui não é ramo pra ninguém, vou sair, vou colocar outro. Mas ele não pensa, basicamente, em dizer o seguinte, olha, eu vou melhorar o que eu estou fazendo. Ele diz o seguinte, não, eu vou procurar outra forma de ganhar dinheiro, porque essa não está dando, tá? Então, aí são os caçadores de desafios. Aí vem os exploradores, que eles gostam de experimentar o que ninguém ainda experimentou, ou seja, eu vou sempre buscar o quê? O novo pra minha região. Então, por exemplo, eu não vou querer colocar um negócio que já tem dentro da minha cidade, do meu bairro, né? Do meu povoado. Não, eu vou querer colocar uma coisa diferente. E eu digo que esses exploradores são os que mais se arriscam. Por quê? Não é fácil você colocar na cabeça das pessoas uma ideia que você tem. Pra você trazer algo novo, muitas vezes, que as pessoas não têm aquela tradição de consumir, né? E as pessoas, digamos, não é nada fácil. Se a gente pegar, por exemplo, o que já aconteceu com açaí, eu acho que eu já dei esse exemplo pra vocês. Açaí é uma cultura da região norte, não é do nordeste. Então, quer dizer, demorou até que esse explorador trouxesse a ideia do açaí pra nossa região, tá? Então, quer dizer, isso é a risca. Muitas vezes não consegue um resultado tão rápido, porque ainda vem a ideia de fazer com que as pessoas entendam o que você está passando, tá? E o conectado não vive sem tecnologia. Então, vai colocar um negócio pequeno, tem que ter tecnologia. E aí, a tecnologia, como nós sabemos, pessoal, tecnologia é o futuro. Por exemplo, a Cefaz, não sei se já está obrigatório, mas até as últimas vezes que eu estava conversando com o pessoal sobre isso, eles vão tornar, ou já tornaram, obrigatório, qualquer mercadinho, qualquer local que se venda algum produto, tenha um computador que emita nota fiscal eletrônica. Não sei se já chegou pra vocês aí, Cauane. Cauane, aliás. Mas o Tati, eu não sei se já chegaram pra vocês essa informação, mas logo, logo, tudo vai ter que estar emitindo nota fiscal eletrônica. Porque a nota fiscal eletrônica é aquela que, quando você vai num local, por exemplo, atrás da nota fiscal já tem o QR Code, ou abaixo, na verdade, da descrição do produto, já tem um QR Code, tá? Esse QR Code aí, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas faz um teste o seguinte, por exemplo, vai fazer uma compra, alguém pergunta o seguinte, quer que coloque o CPF na nota? Coloca o seu CPF na nota. Tá? Coloca o seu CPF na nota. Quando sair essa nota fiscal com o QR Code, pega o aplicativozinho de QR Code, aponta lá pra nota fiscal, você vai ver que já vai dar na CFAES, já vai dar no site na CFAES, já vai ter o seu nome completo, seu CPF, tá? Já vai dar todas as informações. E já vai estar o imposto calculado. Tá? Já vai estar o imposto calculado. Então, isso tudo é pra coibir a sonegação do imposto. Tá? Aí, pra aquelas pessoas que compram na Rua do Sol, por exemplo, a mercadoria sem a nota, só com a nota de balcão, que não é válida, vai ser complicado. Como é que ele vai declarar uma coisa que ele comprou sem nota? Não vai bater, né? Então, eu não sei, como eu falei, eu não sei se já foi implementado de forma obrigatória. Mas vai ser. Ah, vai ser. E o empreendedor conectado é isso aí, que já vai se antecipar, né? Ou seja, eu já sei que isso vai vir, então, o que é que eu vou fazer? Pra não ter uma surpresa, eu digo o seguinte, ó, vocês têm três meses pra adequar tudo isso e eu ter que fazer um autoinvestimento, o que é que eu vou fazer? Eu já vou me preparando, eu já vou fazendo esse investimento aos poucos. Tá? Aos poucos. Então, quando chegar nessa época, eu já vou estar todo adequado. Só pra vocês verem que essa questão de muita gente deixar pra última hora, porque brasileiro tem essa tradição, né? Última hora. e, por exemplo, eu tenho um cunhado que ele tem uma granja e essa granja... Deixa eu falar. O que é que eu quero falar? Só um minuto, pessoal. Onde que você arrumou esse daqui? Ah, esse daí é velho que tava aí. E onde que você comprou? No mercado de troco, faz tempo. Deixa aí, depois eu jogo no lixo logo. Mas você tem que comprar pra mim. Tá, depois eu compro. né? Então, nesse caso aí, o que é que acontece? Já tinham avisado a ele que todas as granjas, quem produzir frango, né? Ia ter algumas normas. E essas normas ia ter até o ano tal, que eu não lembro, mas é uma coisa mais próxima agora, que vai ter que se adequar. Aí o que acontece? É uma coisa que ele já começou se adequando. Algumas pessoas, por exemplo, já não estão mais alojando frango, por exemplo, porque algumas normas já estão vigentes e essas pessoas não se adequaram. Então, elas só vão se adequar quando? Melhor, só vão poder alojar frango quando? Quando se adequarem. Então, é um grande problema também que muita gente tem. Deixar pra se adequar de última hora. Tá? Então, começa a se adequar antes. Tá? Então, isso daí são os empreendedores conectados que se antecipam, por exemplo, trabalham com tecnologia, pesquisa, estuda. Então, vê formas de tudo isso ser facilitado. Tá? Por exemplo, cabeleireira pode usar, lanchonete pode usar, mercado pode usar, por exemplo, tudo isso, deixa eu ver aqui, alguém tá mandando aqui alguma mensagem, todos esses ramos, eles podem se adequar. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui. Tá. Mas se é a cabeleireira, Leila, cabeceira. Só um instante, viu? Oi, professor. Tati, repete aí, por favor. Oi, Tati, não, é a Leidiana. O maior Leidiana, repete aí, por favor. Eu tava perguntando se era a cabeleireira, Leila. Sim, sim, ah, eu vi esse vídeo aí, né? Aliás, teve uma uma pessoa que postou esse vídeo aí da cabeleireira Leila, Leila, né? Vamos lá, tá babando aí, né? Então, vamos lá. Pessoal, compreendendo aí o perfil da geração Y de empreendedores, eita, pessoal, esqueci de fazer a frequência, deixa eu fazer aqui rapidinho, já era pra ter feito. Teve um dia desse que eu esqueci, esqueci de fazer. só um instante, tá? E aí, depois, já quase no final da aula, faltou energia aqui, e agora, pra fazer a frequência? Foi isso, viu? Deixa eu só abrir aqui, só um instantezinho. já fez aqui o primeiro, vamos de nós, tá? Pessoal, então, aqui a geração Y, agora aqui vamos para a geração X, e a geração X, eles são de empreendedores, o quê? Independentes, que têm maturidade, que são estudiosos, que são responsáveis, ou seja, busca sempre ser independente e autônomo, são maturos na tomada de decisões e prezam pela qualidade, estudiosos, não se contentam com o conhecimento adquirido, estão constantemente atualizados, e responsáveis, ou seja, conhecem seus direitos e estão sempre preocupados em cumprir com as regras. Então, esse aqui é um perfil de pessoas mais cautelosas, tá? E que ele se adequa muito, por exemplo, para os empreendedores mais, digamos, mais antigos, né? Que são aqueles que são mais independentes, ou seja, que conseguiram mesmo na força, na raça, que a maturidade, ela vem muito com o aprendizado, com o conhecimento e, consequentemente, assim, eles vão, agora sim, muitos desses também abriram mão, chegaram a hora, por exemplo, que disseram o seguinte, agora eu não vou crescer mais não, tá? Mas tem aqueles, por exemplo, que são continuos, estudiosos, que são mais da velha guarda, né? Que sempre tentam inovar, que eu acho que o empreendedorismo é isso, é inovação. Então, se você está empreendendo, você vai ter que inovar. É oferecendo um produto diferente, é oferecendo uma qualidade diferente, é oferecendo um atendimento diferente, tá? Então, quer dizer, tudo isso é possível, né? De se fazer. Tá? E outra coisa que eu posso fazer, muitas vezes, isso daí é uma coisa, como é que eu posso colocar aqui para vocês? Uma coisa mínima, tá? É uma coisa mínima. Quando se fala em inovar, é uma coisa mínima. Por exemplo, a gente falando aí dessa ideia da Cailane, do mercado da Cailane, né? Do corredorzinho lá, com golosemos. Cailane, eu também estava, só que faz tempo, existe, não tem aquelas rádios de, de, o pessoal usa geralmente em mercados grandes, né? Quando a gente, por exemplo, chega no Atacadão, aí tem lá uma rádio, né? Rádio Atacadão, não sei o quê, né? Vende-se, Cailane, um aplicativo, tá? Vende-se o aplicativo já pronto para a rádio. Talvez você consiga até ele grátis, mas na maioria das vezes ele é pago, é um valor, é um valor pequeno, por exemplo, que você pode colocar um sistema de som no seu mercado, um exemplo, e vai estar lá, passando uma música e depois fala um desconto, aliás, um produto que está em promoção, um exemplo, tá? Pode-se falar também uma promoção relâmpago, digamos assim, naquele momento que estiver mais movimentado, uma promoção relâmpago, pronto. Então, são coisas assim, coisas simples, claro, requer um investimento, requer uma coisa diferenciada, nós sabemos que as pessoas quando estão ouvindo músicas, elas se relaxam, ou seja, estão relaxadas, então, ou seja, cria um ambiente também bem legal, e é pensando nisso que os mercados já fazem, principalmente os grandes, coloca lá uma música, e essa música, esse áudio aí serve para passar informações para o cliente, ele serve também para divulgar um produto já para os clientes, certo? Então, é algo também para você ver quanta coisa você pode implementar. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Entenderam aí sobre independentes, aliás, eu nem terminei, na verdade. Então, independentes buscam sempre ser independentes e autônomos, maturos, são maturos na tomada de decisões e prezam pela qualidade, estudiosos, não se contentam com o conhecimento adquirido, estão sempre, estão em constante atualização, e responsável, ou seja, conhecem seus direitos e estão sempre preocupados em cumprir com as regras, tá? Então, isso daqui é o perfil da geração X. A geração Z é a geração das pessoas assim, que estão, que têm o sonho de empreender, tá? Mas elas não estão ainda empreendendo, tá? Então, aquelas pessoas que sempre tiveram o sonho, a vontade de colocar o seu próprio negócio e que vão colocar um dia e que no momento vem a questão de estudar, né? de ver formas de colocar o seu próprio negócio. E ele diz, esta geração ainda não está atuando no mercado, mas, segundo estudos, eles terão capacidade de empreender negócios fantásticos, ou seja, baseados na gama de informações que estão sendo criadas. O mundo, ele vem se atualizando muito, tá? Então, se você ver pegar alguém da geração, por exemplo, X, talvez eles não tenham a mesma criatividade de colocar um negócio hoje tão inovador, né? De colocar, por exemplo, uma lanchonete onde na lanchonete as pessoas esqueçam aquele bloquinho de fazer as anotações na caneta e usa o celular, por exemplo, né? Então, são coisas que a geração Z, por exemplo, vai vir aí e vai inovar, né? Por exemplo, criar canais de vendas utilizando as redes sociais, coisas que o pessoal lá da geração X ainda não vê muitas vezes essa possibilidade, tá? De, por exemplo, ter um mercado e dizer o seguinte, ah, como é que eu vou vender pelo mercado, aliás, vender pelo aplicativo se o meu mercado é pequeno. Pessoal, isso é inovação. Inclusive, eu posso até adiantar para vocês que não é caro você vender, você ter um aplicativo, por exemplo, Cailane, hoje é o dia da Cailane, né? Um exemplo, Cailane tem o mercado dela e, por exemplo, eu tenho um aplicativo para vender os produtos do mercado, tá? Então, quer dizer, já vai tomar o quê? A clientela da concorrência e obriga a concorrência a investir também se quiser permanecer. Porque, imagina, as pessoas hoje, do jeito que elas estão ocupadas, né? Na correria, você está em casa e dizer o seguinte, ó, eu quero, eu vou ter que ir no mercado, mas se eu sair, por exemplo, estou com criança pequena, ainda vou ter que arrumar banho em criança, arrumar a criança para ir no mercado. E aí, vai ali no aplicativo rapidinho, faz o pedido, tá? Faz o pedido e o mercado vai entregar. Né? Então, por exemplo, aqui onde eu moro, já tem mercado fazendo isso, já. Então, principalmente, aproveitar a questão da pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa, logo naquele foco e já disseram, ó pessoal, tem um aplicativo do mercado, pode pedir pelo aplicativo, tá? E aí, tem um caixa separado onde vai ter um colaborador que, porque assim, quando as pessoas fazem o pedido, vai sair uma notinha com a relação do que as pessoas querem, tá? Aquele colaborador vai lá com o carrinho, monta o que o cliente pediu, tá? Já passa ali no caixa, gera notinha e outra coisa. No aplicativo, as pessoas já podem pagar no cartão, tá? Já podem pagar no cartão de crédito, aí já podem pagar com auxílio emergencial, tá? Agora, claro, tem que valer muita pena porque você tem que dizer o seguinte, ó, eu vou investir, um exemplo, dois mil reais num aplicativo desse, um exemplo, bom, a minha intenção é realmente que as vendas melhoram. Ou, porque assim, para quem desenvolve aplicativos, há duas possibilidades, ou a compra do aplicativo ou o aluguel, tá? Mas, quase sempre existe um valor de adesão para o aluguel. Ó, a adesão é, por exemplo, mais barata do que a compra, obviamente, só que mensalmente você vai pagar um valor X, tá? Então, por exemplo, tem um colega que ele saiu, trabalhava como desenvolvedor na Asa Branca e ele agora está com um aplicativozinho. Ou seja, ele e os amigos montaram um aplicativo de vendas para supermercados, né? E um valor bem, bem, assim, bem em conta mesmo, certo? Porque a tecnologia é isso, vai pegar as empresas grandes, as empresas pequenas e são coisas que o empreendedor, aliás, a geração Z, ela vai entrar no mercado com todas essas ideias. Aí, para quem já está no comércio, ou ela se adequa ou vai pegar o pessoal da geração Z que está entrando com todas as ideias, né? Com todas as ideias de inovação e vai tomar, né? Vai tomar clientes. Então, por isso, a necessidade de sempre estar se atualizando. Tá, pessoal? Entenderam aí a questão do... da geração Z? Deu para entender aí quem são a geração Z, o que é que eles estão dispostos a fazer? Sim, tá dando para entender. Beleza. Alguém quer colocar alguma ideia? Eu sei que eu falando aqui algumas coisas, com certeza vocês vão pensando aí, né? em ideias, em possibilidades. Alguém quer colocar alguma coisa? Por exemplo, Tati? Tati, já deu para abrir a mente em relação, por exemplo, ao que você já exerce? Sim, bastante. Quer compartilhar com a gente? Algumas coisas que você pensou? Ainda estou formulando a ideia. Ainda está formulando. Jéssica. Jéssica? Oi, Jéssica. Oi. Deu para abrir a mente, assim, abrir as suas ideias de ser autossuficiente, por exemplo? Tem alguma ideia, algum pensamento, assim, que você gostaria de compartilhar conosco? assim, eu achei interessante e eu já vinha com a ideia, no caso, assim, para no final, na minha criação do meu aplicativo. Que, assim, eu tenho uma colega que ela mora aqui e ela abriu uma sorveteria. Só que eu acho, assim, que o sorvete que ela vende é muito simples. Então, a gente, no caso, se ela concordasse comigo, eu ainda não apresentei essa ideia a ela. mas para a gente diversificar não o sabor do sorvete, mas os acompanhamentos. E eu acho que ficaria melhor. Né? Porque, tipo, só o sorvete é bom, mas não é aquela coisa que vai fazer todo mundo querer ir até lá. O diferencial, né? Não é o diferencial porque as pessoas já conhecem o sorvete, né? Deixa eu dar uma dica aí para vocês, para você, no caso. estudar a possibilidade, por exemplo, de fazer caudas, tá? Caudas com frutas de época, por exemplo. Você pegar, por exemplo, uma cauda de laranja feita por vocês, tá? Você pegar, por exemplo, uma cauda, vamos lá, de acerola feita por vocês, né? Você pegar, por exemplo, a amora, que é uma coisa fácil de ser conseguida, então, assim, existe, é estudo, tá? Primeiro que é estudo, é pesquisar ideias, por exemplo, de fazer uma cauda de kiwi, uma cauda de manga, uma cauda de, sei lá, de abacaxi. No caso, assim, para ficar uma coisa mais natural, né? Exato. E primeiro, primeiro que é uma coisa, é uma ideia original, tá? Se as pessoas quiserem usar cauda, um exemplo, a cauda vai ser tradicional, daquelas que as pessoas compram na loja, né? Lá, aquelas caudas tradicionais. Isso, que vem ouvindo. Isso, o que as pessoas valorizam muito hoje, é a questão do caseiro, né? Então, é uma cauda feita por ela, entendeu? Mas também tem que ter um estudo aí, tem que analisar, primeiro, que vem a questão da durabilidade dessa cauda, né? Então, quando a cauda é feita, quantos dias ela dura, né? Então, tem que ver a demanda. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Imagina, por exemplo, uma ideia, né? Você chega lá, não, eu quero uma cauda de morango, mas a cauda de morango, ela vai vir com pedaços de morango, pedacinhos de morango, um exemplo. Entendeu como é que isso funciona? Ah, por exemplo, vai pegar, vai pegar manga, um exemplo, ele vai vir com pedacinhos de manga, porque não vai ficar só a cauda. Então, um exemplo, bate menos no liquidificador, um exemplo, vai ficar os pedacinhos pequenos, entendeu? Então, isso agrega muito ao produto. Ah, um exemplo, o sorvete, ele custa dois reais para todo mundo. Ah, o seu é dois e vinte e cinco, aumentou vinte e cinco centavos, um exemplo, as pessoas querem pagar por uma coisa que ninguém tem. Isso se chama agregar valor ao seu produto. Entendeu como é que isso funciona? Agora, assim, recém um estudo, a madureza aí, uma ideia em relação a isso, já que você falou de complementos, entendeu? Aí você pensa, o que é que se pode complementar? Uma coisa também que eu posso ajudar aí nessa questão seria o seguinte, ó, eu gosto de assistir aqueles programas de culinária porque eu gosto de cozinhar. De vez em quando, aliás, de vez em quando, agora na quarentena, meu filho, é cozinhar, não todo dia, porque, por exemplo, agora, paro de meio-dia, não tem como cozinhar. mas, ultimamente, inclusive, estou cozinhando bastante. E toda vez que eu vou cozinhar, eu nunca, aliás, sempre quero fazer o diferente, entendeu? Se eu vou fazer um arroz, eu não quero fazer o arroz tradicional, tradicional. Se eu quero fazer alguma coisa diferente, tá? Se eu vou, se eu vou, por exemplo, preparar uma carne, eu sempre tenho que fazer alguma coisa diferente. E assim por diante. Então, a gente observa, por exemplo, esses programas de culinária que eles falam muito em apresentação, tá? A apresentação é o mesmo produto, questão que ele é apresentado de uma forma diferente. Então, por exemplo, o cara chega lá, o pessoal vai para a sorveteria, um exemplo, uma taça bonita agrega muito valor. Entendeu? A forma, pode falar, que a taça é bem grandona, mudar para mais ou menos duas pessoas. E, tipo, eu acho que não é tanto o sabor, mas a forma com que a pessoa vê, porque geralmente a pessoa compra com o molho, né? Então, eu acho que a visão do produto tem que ter o maior diferencial, né? Exato. E aí, o que acontece? É, por exemplo, tem a taça, tem, por exemplo, como se fosse uma tigelinha, e essa tigela, por exemplo, você possa usar, um exemplo, uma folhinha de hortelã, um exemplo. Entendeu? Como é que isso faz? Uma fatiazinha de laranja. É uma forma de você, por exemplo, agregar coisas no produto, tá? E que muitas vezes o investimento não vai ser alto, ou seja, o gasto não vai ser alto, né? Mas que deixa bem apresentável. Hoje, o que é que as pessoas, além de comprar pelos olhos, além de comprar pelos olhos, as pessoas, é muito de fazer o quê? Postar. Não é isso? E olha que o investimento, ele vai valer a pena, por quê? Porque quem vai fazer o marketing para você? Seus clientes. Por exemplo, o cara está lá na sorveteria, ele recebe, você pede um sorvete, o cara vem naquele potinho de plástico. As pessoas vão estar postando aquele potinho de plástico? Vão, nada, porque as pessoas querem mostrar que tem, né? Às vezes não tem, mas querem mostrar que tem. Então, se você levar, demonstrar que pode, exatamente. Aí você vai e serve numa taça, aí o pessoal já vai postar que está tomando um sorvete numa taça maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá. Então, observe que o sorvete é o mesmo que o outro serve no potinho. A questão é, primeiro, você já economizou o dinheiro do pote de plástico, porque a taça é lavável, né? Então, a forma com que você vende o seu produto é uma coisa bem, bem diferente. Entendeu? Aí pensa em possibilidades, né? Inclusive, Jéssica, digamos que você queira fazer uma parceria com ela, um exemplo. Digamos, para você trabalhar com ela. Então, era isso que eu estava pensando em estudar também, porque assim, se eu quisesse fazer uma parceria com ela, eu estava pensando na forma que eu ia apresentar a ideia para ela e como também eu ia poder lucrar com a ideia que eu vendi para ela. Isso, aí só, exatamente, tem que ter só um cuidado aí, tá? Primeiro, não apresentar o projeto se ela não mostrar interesse. Primeiro que você também deve conhecer o perfil dela. será que se você apresentar o projeto ela não queira com você, mas ela pega o seu projeto e implementa? Entendeu? Então, assim, são coisas a se pensar, né? Tem coisas a se pensar. Eu até digo, Jéssica, se você tiver como, por exemplo, você investir, é até mais legal. Primeiro, o sorvete para uma sorveteria o investimento assim, eu creio que não seja tão alto, porque quando você vai vender, por exemplo, as pessoas já trazem os freezers, né? Então, você basicamente vai ter que organizar o ambiente, né? Na verdade, o seu papel é organizar o ambiente e pagar energias. vai ser o seu investimento, né? Por exemplo, se você pegar aí Caicó, Caicó, você já pode usar como se fosse uma franquia dele, né? Eles vão dar freezer, eles vão dar o sorvete, ou seja, você vai vender o sorvete. É só você organizar o seu ambiente e vender. Basicamente isso. Porque, assim, você que deve conhecer o perfil dela, né? Se ela seria capaz de, por exemplo, ouvir as suas ideias, a sua proposta e ela aproveitar para ela e deixar você fora. Entendeu? Então, vê uma forma de, vê uma forma de, se você realmente deseja, né? Apresentar o seu projeto a ela, formatadozinho, bonitinho, de preferência faz uma cartilhazinha, né? Faz lá no Photoshop, olha o que você acha. A ideia é fazer um cardápio, a ideia é é vender um sorvete com apresentação melhor, por exemplo, é vender um sorvete único, por exemplo, que as pessoas não tenham, né? Que seria essa ideia, por exemplo, de caudas, de acompanhamentos, entendeu? Formata ele direitinho, tá? Porque aí, o que é que acontece? Ela pode até abrir o olho e dizer o seguinte, é, se ela não, se eu não quiser, se eu não aceitar o projeto com ela, se eu não aceitar o projeto com ela, corre o risco dela colocar esse projeto para ela e me ferrar, entendeu? Porque o projeto dela é bom. Então, formata ele direitinho, cria uma cartilhazinha legal e aí você apresenta ela, entendeu? Mas é bem legal a sua ideia, tá? Ok? Vamos lá. Nada? Ô, Vícia, você também já pensou em alguma possibilidade a respeito disso? Já abriu muito as ideias? Como é? Passa aí para a gente. Vícia, pode me ouvir? Ah, pode falar, estou ouvindo agora. Eu ainda estou pensando. Entendi. Mas vai pensando aí, qualquer coisa você colabora, né? Ou seja, passa aqui para a gente que é interessante que todos possam colaborar de alguma maneira para que todos possam crescer, né? Isso é chamado de networks. Vitória, e aí, Vitória? Já teve alguma ideia? Já sonhou? Já pensou em algo aí? Cadê a Vitória? Pensei que ela estava aqui. Estava mais saída. Ah, tá. Não. Cadê mais? Não saiu a Vitória. Vamos lá. E aí, Rian? Você, Rian? Rian? Rian, pode ouvir. Rian? Rian, meu bichinho, fala aí alguma coisa. Ah, o Rian mandou mensagem aqui. Deixa eu ver qual é a mensagem que o Rian mandou. Ainda está pensando, Rian. Pode ativar o microfone, Rian, e falar. E aí, Caeliano, o que é que você tem a dizer para a gente? As suas ideias, elas vêm, sua mente, ela vem abrindo, nesses conteúdos. Ah, Maria, ideias são muitas, né? E eu estou gostando muito desse modo, porque tanto é interessante, desperta interesse em mim, quanto também já é uma coisa que eu venho trabalhando há bastante tempo, né? Sim. Então, desperta muito interesse de inovar, de trazer muitas coisas novas. Isso. Espero que, que logo, logo você consiga realmente trazer essas ideias novas. que estamos torcendo para isso. E que, mais na frente, no curso, você diz, ó, professor, traz a foto, professor, implementei isso lá no mercado, com base nas ideias que a gente teve nas aulas. Fica bem legal aí para a gente. Certo? Farei isso. Pronto. Lediane, e você, Lediane? Como eu já tinha falado, eu estou gostando bastante desse módulo. Tipo, eu já ouvia falar empreendedorismo, algumas colegas minhas, né? Já tinham falado que eu queria fazer isso. E eu escutava, mas tipo, não me interessava tanto, mas depois que o senhor deu a primeira aula, desde o momento que o senhor deu a primeira aula, viste que eu amei esse módulo, eu me cantei bastante. e hoje em dia, eu já tenho planos e ideias, tipo, não sei se isso vai ser uma das minhas primeiras opções de querer, tipo, ir a fundo mesmo, só que isso já me despertou um certo interesse, até algumas ideias que eu estava atrás, de montar alguma coisa aqui, onde eu moro, e depois desse módulo eu fiquei mais empolgada ainda para isso, né? Mas, como o senhor falou, tem que ter bastante estudo, né? Isso, estudo. É isso que eu prefiro. Então, uma... Ideias. Isso. Seria nesse ramo de bolos, Leidiane? Seria de tapioca. Sim, legal. Então, se você... Sei. Por exemplo, nesse ramo aí, é legal, entendeu? Primeiro, é uma coisa que, principalmente nas regiões menores, não tem, e as pessoas curtem muito, né? Porque quem é que não gosta de tapioca? Quando você vai encontrar alguém que não gosta de tapioca, aquela pessoa, nada, nada tem, né? Não é confiável. É igual a história do cuscuz. Se você conhecer alguém que não gosta de cuscuz, nem confie, né? É triste. Então... Então... E... a minha ideia é começar a fazer... Porque, tipo, como a gente trabalha com bolos, essas coisas, tudo e tal, aqui em casa não falta a massa da tapioca, a goma, né? E, tipo, como é que logo, a partir de cinco horas já abutasse, né? Às vezes, confiar, já dá para o povo um parque de treco, um pouquinho também, e, tipo, faz distração, já que, por enquanto, eu não estou estudando, né? Aí, tipo, ficar em casa, sem fazer nada, é chato. Então, Leidiane, uma dica que eu vou dar a você, tá? Se você pensar em possibilidades, eu vi que é barato, tá? Então, as caixinhas que eu dei o exemplo para o... para os cachorros quentes de avícia e tal, você consegue comprar, é uma... sai em micharia, sai em torno de 25 centavos uma caixinha, 25, 30, 50 centavos, digamos assim, né? E aí, o que acontece? Começa a dar uma estudadazinha em um aspecto de... por exemplo, os recheios, né? Os complementos. Não é só a tapioca, tem que ter os complementos, tá? E cria um Instagramzinho aí, ó, cria um Instagram, tá? Pensa no nome, cria uma logo, tá? Bem legal. E aí, o que acontece? Você pode colocar o Instagram, suponhamos que tem aquela pessoa aí próximo que eu já vi que, no caso, você é bem ativo nas redes sociais, não tem aquelas suas amigas que tem lá um monte de seguidores? Não tem? Pronto. São elas, são elas que vão lhe ajudar, viu? E esse ajudar, eles não vão... melhor, você não vai pagar nada a elas, você vai usar elas, de que forma? Tá? Fulano, ó, eu vou mandar pra você uma tapioca. Aí, o que acontece? Não mande só, não é só a questão da tapioca, é a questão do complemento. Uma caixinha personalizada, tá? Um adesivozinho, alguma coisa, divulgando a sua marca, qualquer coisa, viu no... Madonna Paper, minha esposa tá desenrolando bem isso, a questão do adesivo, até a logo também ela faz, mas você sabe fazer também. E aí, o que acontece? Manda pra ela. Quando ela receber a sua tapioca, ela só vai fazer o quê? Pessoal, olha o que eu recebi aqui e tal. Minha filha, olha, uma pessoa dessa, por exemplo, tem lá mil, dois mil seguidores, dez mil seguidores, né? Vê que você está, por exemplo, que tem essa, essa, essa questão da, da tapioca em si, né? Você pode ter certeza. se você começar, você vai ter, você vai ter uma clientela. O senhor mais fala, mas, eu sei se é incentivado, eu fiz meu pai técnico, eu já fico ansiosa. Então, pense na, na possibilidade, é uma área legal, é uma área legal, você já tem a matéria-prima, você sabe fazer, né? Então, é só a questão da, de formatar, e não vai precisar de um investimento alto. Um exemplo, se você tiver aí, um exemplo, cem, duzentos reais, apenas para estruturar, por exemplo, você vai ver o que é que precisa aí para estruturar, né? Uma coisa, é um investimento básico, porque você já tem a matéria-prima. Dá uma pesquisadazinha, a questão dos complementos, o que é que eu devo complementar, né? Eu fazer uma, uma, uma tapioca de chocolate, de brigadeiro, de, de frutas secas, ou não sei o que, não sei o que lá. faz esse, esse diferente aí. Agora sim, se preocupe, hein? De que forma as pessoas vão receber essa tapioca, não é? Qual vai ser o, o, a caixinha, ou, de que forma você vai levar essa tapioca para as pessoas? Pensa nisso daí, dá uma pesquisada no, no Instagram, você consegue muita coisa, viu? Você consegue muita coisa para fazer isso daí. Certo? Combinado, pessoal? Eu fico feliz em vocês estarem gostando do, do conteúdo, tá? Qualquer dúvida, não quer dizer que eu sei de tudo não, mas eu, eu, é uma área também que eu me interesso muito e quase sempre eu estou lendo algo sobre isso, quando aparece alguma coisa no Instagram a respeito disso, eu vou lá, é, digamos, eu, eu faço meio que uma pesquisazinha, acesso o site, vejo como é o produto, então dessa forma aí eu posso até ajudar vocês um pouquinho mais, tá? Mas é legal aí, e nas próximas aulas a gente vai continuar falando do empreendedorismo, observe que eu sempre estou entrando nessa questão do empreendedorismo digital, propriamente, porque é o objetivo do módulo, é como vocês venderem um produto, um serviço, utilizando as mídias sociais, tá? Então a gente vai abordando tudo isso para vocês aí. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa a colocar? E aí, pessoal? Uma questão, assim, para a Lady Anne, como ela falou esse negócio de tapioca, eu acho assim, na minha opinião, para ela entregar, ficaria legal que, assim, embalagem por dentro, ela colocasse no papel filme, antes, tipo, da caixinha, entendeu? E na questão das bordas, assim, da tapioca, uma coisa que eu acho chato, que às vezes eu deixo de comprar, é porque, por exemplo, quando ela é feita com coco, quando a pessoa vai comer, a borda dela não é bem fechadinha, e acaba caindo, aí é por isso que eu acho chato. não é? É isso. Entender? Está vendo aí, Lady Anne, são clientes, ou seja, é o pensamento das clientes, é só você também. Bora, eu vou mandar a tapioca quando eu fizer para você aí, ó. Pode mandar que eu assine. Ô, Lady Anne, é interessante também isso, viu? Essa questão de saber do cliente, ó, como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? Aí a pessoa vai dizer, está muito doce, ó, essa daqui não está, não, digamos, ficou pouco doce, então, a partir daí você vai criando muitas ideias, viu? Você já tem moto, já é uma forma de você, digamos, entregar, uma coisa assim, eu falei de uma caixinha personalizada, porque o pessoal geralmente usa aquelas caixinhas de hambúrguer, né, aquelas caixinhas de marmitex, né, e é uma coisa que todo mundo tem, né, e não é uma coisa apresentável. Quando você cria algo, personalizada, você vai ver que vale mais a pena. Então, tem umas caixinhas de papelãozinho fino que você já manda para eles qual o nome, vai ter um background, por exemplo, com um monte de tapioca, o seu nome de lado, é bem legal, é só pesquisar. Viu? Se eu achar, se eu achar novamente, eu mando para você, para você ter uma ideia do que seria. Viu? Mas se você pesquisar... Você vai pesquisar... Compartem, né, que já é uma divulgação. Mas as amigas dela, que tem amiga aí com dois mil seguidores, três mil seguidores, mil, então, já começa por ela. Manda de graça mesmo, tá? Em vez em quando começa a fazer isso daí, porque hoje é a bola da vez a gente usar esses blogueirinhos. Tá? Se você pesquisar no YouTube, por exemplo, caixas para comida, para comestíveis, eu acho que é assim, você vai encontrar lá um monte de caixas, caixa para churros, caixa para hambúrguer, caixa para tudo. Você vê que é barato. Ele tem um pedido mínimo, que geralmente parece que é, não sei se é 500 unidades, uma coisa assim, mas quando você vai olhar um pedido, vai sair por 200 reais, um exemplo, 200, 300 reais, você vai ter um estoque grande para trabalhar, né? Com caixinhas. Certo? Pessoal, é legal, tá? Obrigado novamente pela presença e fiquem ligados nas redes sociais da Microcampo e já sabem que a qualquer hora pode sair alguma informação sobre o retorno às aulas, tá? Então, tenha um ótimo dia, bom almoço aí para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Estão liberados.